Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Vamos dar sequência a essa nova série sobre OutSystems aqui no canal e hoje nós vamos começar a entender um pouco mais da ferramenta que nós já instalamos no vídeo passado que é o Service Studio. Mas antes de eu mostrar, virar aqui pro computador e mostrar na prática, eu quero te pedir, se você ainda não estiver inscrito no canal, clique no botãozinho vermelho, poxa, não te custa nada e ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais. Não esqueça de dar o seu like nos vídeos também, de clicar no sininho, clica no sininho. Depois de inscrever, clica no sininho que aí você será notificado e já aproveite pra dar o like nesse vídeo aqui porque aí ajuda a propagar esse vídeo pra que outras pessoas possam ter conhecimento também. Não deixe de me seguir nas redes sociais, tá passando aqui embaixo, eu tô te esperando lá no Instagram. Então ó, eu quero ver meu Instagram crescer assim como o canal vem crescendo. Me siga lá no Instagram que eu tô te esperando lá. Então lá você pode me chamar que eu vou tentar responder. E lá é um pouco mais fácil até de eu responder do que às vezes no comentário aqui. Então entre lá no Instagram, também no Facebook e não deixe de participar do grupo exclusivo do Telegram que também tá passando aqui embaixo agora. Vamos lá pro computador? Você deve estar esperando, né? Pra eu continuar explicando um pouco mais aqui e te mostrar como é que faz pra criar aplicações, quais tipos de aplicações nós podemos criar e também poder entender um pouco melhor do que é essa IDE, do que é o Service Studio. Vamos lá. Já aqui no computador, já tô com o Service Studio aberto, já estou logado como eu fiz no vídeo passado, né? Então na minha conta, lá no meu ambiente, o ambiente que nós criamos. Se você não assistiu, assista. Vai passar aqui no card e também vai ter lá na descrição o link aí do outro vídeo, tá? Vamos lá. Service Studio já logado aqui. E como é que faz aqui? O Service Studio abriu, né? Eu autentiquei, loguei com o meu usuário e senha. Ele aparece essa primeira página aqui. Essa página aqui existem dois botões, como a gente pode perceber. Um é pra criar uma aplicação e outro é pra instalar uma aplicação que já está criada. Então nós vamos entrar aqui e criar uma aplicação. Como é que faz? É só clicar no criar uma nova aplicação. Aí aqui, nesse momento, eu vou parar um pouco pra explicar. Então em OutSystems, a gente consegue criar aplicações de alguns tipos específicos. Dentre eles, a gente consegue ver aqui que existe o tipo de aplicações reativas, ou seja, pra internet, aplicações que vão rodar no computador e também no próprio celular, mas aplicações de internet que são reativas. Tem aplicações para tablet, para telefone e tem o que nós chamamos de tradicional web. Ou seja, são as aplicações mais antigas, as primeiras, inclusive, que eram criadas aqui em OutSystems. É nesse formato aqui. Então esse formato é o mais tradicional, é o mais antigo. E esses formatos aqui são novos, são novos formatos, tá? E aqui embaixo, a parte de serviço. Então, por exemplo, eu quero criar uma aplicação que, na verdade, é só serviço e não tem páginas para o usuário navegar. Eu vou criar por aqui, tá? Primeiro eu vou começar criando web tradicional, tá? Da maneira mais simples aqui, que são as mais comuns. Essas coisas aqui de cima, o reativo, o telefone, são mais novos. Então, quando você for trabalhar com OutSystems em projetos mais antigos, você vai encontrar projetos nesse formato aqui, no formato tradicional. Então, por isso que eu vou começar por aqui, para você poder ter conhecimento, tá? Então, vamos lá. Como é que faz para criar? É só selecionar o tipo do projeto que eu quero construir e clicar em Next. Pronto. Próximo passo. O que eu tenho que fazer aqui? O que ele pede para que a gente faça? Para que a gente dê um nome à nossa aplicação, uma descrição. Se eu quiser descrever a minha aplicação, ah, é uma aplicação para tal, tal, tal. Tá? Então, eu posso descrever a cor do ícone dessa minha aplicação. Ou então, se eu quiser submeter, ou seja, fazer o upload de um ícone que eu desenhei, por exemplo. Então, eu posso também colocar. Eu vou escrever o nome de aplicação. Vou colocar como meu primeiro app. Ou seja, minha primeira aplicação web. Vou criar a aplicação aqui. E agora chegou o momento de a gente criar os módulos. Mas o que é módulos? Eu não estou entendendo. Módulos, imagina que a gente tem uma grande aplicação que a gente pode setorizar as partes dessa nossa aplicação. Então, por exemplo, eu posso ter um grande sistema que vai ter área de recursos humanos, vai ter área de compras, de vendas. Então, eu posso, de repente, criar módulos para cada uma dessas áreas, para poder deixar o meu código separado e facilitar a manutenção lá na frente desse meu código. Então, essa é uma das formas aqui que a gente pode utilizar aqui em OutSystems. E aqui eu posso, dentro do módulo, eu posso escolher qual tipo do módulo que eu quero construir. Eu quero construir o módulo de tipo tradicional. Eu quero construir o módulo em branco. Ele não traz nada. Eu quero construir o módulo de serviço. E o módulo de extensão. O que é isso? O módulo de extensão são os módulos que a gente utiliza para fazer extensões fora de OutSystems. Então, por exemplo, eu quero construir uma biblioteca em C Sharp, eu utilizo isso daqui. Então, eu faço a biblioteca que vai fazer alguma coisa que eu não tenha aqui. Eu utilizo essa biblioteca como extensão e trago isso para dentro do nosso projeto. Nesse momento, vou criar um único módulo que vai ser o módulo tradicional mesmo. Então, clica aqui em botão vermelhinho, Create Module. Pronto, agora o nosso módulo está criado e a gente já está aqui aberto o nosso módulo. A gente já vai poder começar a entender o que é o Service Studio, cada setor dele. Talvez no seu computador esteja um pouco mais espaçado. É porque aqui eu diminuo um pouco o tamanho da tela para eu poder aparecer para ficar conversando com vocês aqui. Então, está um pouquinho mais achatadinho aqui. Mas é a mesma coisa. Vamos entender o Service Studio aqui por partes, para que você possa se situar. Então, vamos lá. Existem partes bem importantes aqui. Essa área central, eu vou diminuir aqui. Vou tentar diminuir para deixar o menor possível aqui para ficar visível para você. Então, essa área em branco central é o lugar onde a gente programa. É aqui onde a gente coloca elementos, onde a gente construi fluxos. Então, é a área de trabalho. Eu vou chamar assim, essa área central. Essa área de esquerda aqui, que eu minimizei, eu tenho a opção de fechar ou abrir. Essa área esquerda aqui, eu vou chamar de caixa de ferramentas. É aqui onde a gente vai ter todos os elementos que a gente vai poder trabalhar no nosso aplicação. Então, eu posso arrastar coisas que eu vou trabalhar aqui. Seja if, seja elementos na tela. Então, vocês vão ver ao longo do tempo que é aqui que a gente vai buscar as ferramentinhas, os elementos que a gente vai trabalhar. Deixa eu fechar aqui só para ganhar espaço, tá? Aqui no lado direito, eu tenho um setor que é muito importante. Então, vamos por partes. Eu vou começar pelo setor direito, lá em cima. Então, se a gente reparar, a gente tem algumas abas aqui. Eu estou até com a aba interface selecionada. Interface, eu vou chamar assim. O que a aba interface é responsável? Então, a aba interface está selecionada e o conteúdo dessa aba está aqui embaixo. Essa aba aqui, o que ela é responsável? Por todos os elementos gráficos da minha aplicação. Tudo aquilo que o usuário vê vai estar nesse local aqui. Seja páginas, seja imagens, seja estilos. Então, vão estar aqui nessa aba interface, tá bom? A outra aba é a aba logic. Eu já cliquei aqui. Essa aba logic é o lugar onde a gente vai criar regras de negócio, onde a gente vai trabalhar com integrações, onde a gente vai trabalhar com papéis de permissão e também com as exceções, tá? Então, aqui, a parte de exceções. É aqui que a gente vai trabalhar com esses itens nessa aba lógica. A outra aba, que é muito importante também, é a aba data. Já cliquei. É a aba responsável por toda a área de dados da nossa aplicação. Banco de dados, estruturas, variáveis de sessão, propriedades, né? Site properties, o nome disso. Linguagem. Então, eu posso definir línguas. Eu posso trabalhar com multilinguas. Então, é nessa área de data que eu trabalho. A outra aba, é a primeira ali, é uma aba para a gente trabalhar com processos esquedulados. O que quer dizer isso? Se eu quero trabalhar com processos que são executados de tempos em tempos, é nessa aba que isso daqui é feito. Isso aqui é um pouco mais avançado, tá? Então, nesse momento, a gente nem vai ver, nem vai mexer nesse cara ainda. Então, deixa ele aqui só para que você saiba. Outra parte importante, ó. Todo lugar que a gente clicar, essa página aqui divide-se em dois, tá vendo? Então, a parte de baixo é uma parte importante. É a parte onde a gente vê as propriedades do elemento que está selecionado. Eu vou te dar um exemplo. Aqui em cima, ó, está selecionado a aplicação, né? Então, os elementos, as propriedades, melhor dizendo, da aplicação que está clicada aqui, que está selecionada, aparecem aqui embaixo. Ah, que legal! Então, por exemplo, se eu selecionar o main flow aqui, ó, vai aparecer as propriedades. E qualquer outra coisa. Ah, se eu selecionar uma tabela aqui do banco de dados, ó, vai aparecer as propriedades. Então, todo lugar, tudo que é propriedade do elemento selecionado, a gente vai encontrar nesse lugarzinho aqui, tá? Então, já fiquem conhecendo. Outra área bem importante é aqui embaixo. Aqui embaixo a gente consegue visualizar erros. Então, se tiver com problemas aqui a nossa aplicação, a gente vai visualizar aqui. E também a área de fazer depuração. Isso a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Então, é aqui que a gente vê esse tipo de coisa. Aqui em cima, o grande e mais importante de todos, o botão Click Publish, esse botãozinho verde. O que é isso? Depois que eu terminei de construir alguma coisa, eu clico nesse botão e ele pega todo o código low-code, que é esse código visual, ele pega isso daí, quando eu clico ali, né? Ele pega isso daqui, manda lá para o nosso ambiente, lá na nuvem, e lá ele faz todo o processamento, faz as otimizações e deixa a nossa aplicação totalmente disponível lá, tá? Então, é esse botão, é o botãozinho mágico aqui da nossa aplicação. Aqui tem alguns itens, como por exemplo, tratar dependências. Então, eu consigo pegar dependências de outros módulos para utilizar aqui na minha aplicação e os menus padrões aqui, que eu não vou entrar em detalhes. O outro botão importante, tem aqui em cima, é o botão da Forge. O que é a Forge? É um repositório de acessórios, de plugins que a gente pode trazer para utilizar na nossa aplicação. Então, o Forge, você clica aqui, aí você pesquisa o que você quer, você está precisando fazer, que de repente não tem ali, e aí você consegue incorporar na tua aplicação através dessa nova funcionalidade que você baixou aqui na Forge, tá? A gente vai entrar em detalhes nisso mais para frente também. Eu não falei aqui em cima, tem um botão importante que é o botão de pesquisa. Então, ah, poxa, minha aplicação está ficando grande. Onde é que está determinado elemento? Onde é que está determinada coisa da minha aplicação? Ah, está em tal lugar. Eu vou lá, pesquiso, e aí eu consigo achar mais facilmente aqui. Então, de maneira bem geral, é isso daqui que é o Service Studio, para que você possa já se situar e possa entender quando a gente for começar a construir a nossa aplicação, você possa se achar e não ficar tão perdido quando a gente meter a mão na massa. Mas o momento de meter a mão na massa ainda não é hoje, tá? Desculpa, eu sei que você está ansioso, mas é que eu preciso contextualizar para aquela pessoa que nunca viu poder se achar, se encontrar até o momento. Então, no próximo vídeo, a gente sim, nós vamos começar a meter a mão na massa, vamos começar a construir algumas coisas, explicando passo a passo, detalhando aqui os itens, para você poder ficar esperto e poder aprender realmente OutSystems de uma vez por todas, tá bom? Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tem um botão vermelho, aproveite para clicar no sininho. Eu quero te pedir também para que você comente o que você está achando sobre essa série aqui, como é que você me achou aqui também, comente aqui embaixo, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma reclamação, pode comentar, fique à vontade aí. Não esqueça de dar o seu like no vídeo, é muito importante, porque ajuda a divulgar esse material, esse conteúdo para outras pessoas. Então, dê seu like, não custa nada, é rapidinho e está de graça dar o like também. Não deixe de participar das minhas redes sociais, estou te esperando lá no Instagram, estou te esperando no Instagram. A gente já está aqui, mais de 7 mil inscritos aqui e no meu Instagram só tem mil seguidores, eu estou te esperando. Então, pô, vai lá nessa moral, me siga lá no Instagram também, que aí eu vou poder conhecer você, é assim que acontece, e assim você lá também pode me mandar mensagem, é um pouco mais fácil de eu te responder no Instagram, tá bom? Me siga lá. Não deixe de participar do meu grupo do Telegram exclusivo, um grupo que eu sempre posto algumas coisinhas, eu acabo ficando um pouco mais perto, porque o grupo do Telegram, eu consigo mandar uma coisa para você, e você realmente recebe, diferente das redes sociais, que nem toda vez que eu posto alguma coisa, você consegue ver, tá? Então, vai lá, não custa nada, também está passando aqui embaixo. Lá embaixo na descrição tem algumas indicações de cursos que podem ser interessantes para você, vai lá, se for interessante, adquira que você vai ajudar o nosso canal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!